Esse vídeo agora é sobre Netflix. Você tem aí uma conta Netflix e emprestou a sua senha para um monte de gente? Então eu sinto muito lhe informar, mas azedou a marmita, sabe por quê? Porque a partir de agora a Netflix já está cortando os acessos fora da sua casa. Como é que funciona? Então você tem lá um usuário cadastrado com uma senha, sei lá, 1, 2, 3. Essa aqui é a sua senha. Você tem o seu Wi-Fi que gera aqui a Netflix dentro da sua casa. Agora, se você é muito bonzinho e emprestou para os amigos a sua senha, para a sua sogra, que é muito legal, você se ferrou. Porque esse acesso aqui vai ser cortado pela Netflix e vai ser cobrado, obviamente, uma taxa extra para você poder usar aqui. Agora, se você contra-ataca a Netflix o outro ponto fora da sua casa, vai ser gerado uma nova senha e essa taxa. Então sempre presta bem atenção para você que saiu por aí emprestando a sua senha da Netflix, que o negócio pode ficar feio para o seu lado. E é claro que o Procon já notificou a Netflix para saber se algum direito do consumidor foi violado em todo esse sistema. Será que tem um direito adquirido aqui? Não tem? E essa discussão vai longe ainda. Está com dúvida? Faz pergunta aqui nos comentários que a gente vai conversando, beleza?